Tá lá menininho, sou eu aqui o Guru dos Games Vamos continuar aqui nas nossas aventuras, fazendo a missão Ele pediu pra entrar, o filho dele tá em apuros ali Parece que precisa arrumar o barco, alguma coisa ali Roubaram, sei lá, o Diabo A4 Vamos ver o que esse moleque do capeta tá aprontando Temos que pegar o carro da Amanda aqui Pra ver o que a gente vai fazer pra salvar o... O que que o fronhoso fez aqui Vambora, vamos nessa Que a parada está ficando muito louca Vamos para Pacific Blue Vamos misturando Fazer missão com zoeira, com live, com tudo GTA vale a pena toda Nunca tenha filhos, é verdade Ter filhos é um reio O que o fronhoso vai surgir com quem tem privilégios de voce e quem não Mãe, os caras ficam felizes se sentar em um barco Mãe, as coisas tão desprezadas, hein? Ah, mas você sabe, mãe, eu estava fazendo um ponto Mythologizando a self-deprecação Eu sei bem Sim, mano, mas mãe, onde o voce é? A pequena coisa foi tirada Há algum lugar na veste Man, você não se preocupa? Sobre o meu voce? Sim, eu estou Mas você sempre pode comprar outro voce? Sim, diga meu accountante isso Man, you can always get credit for one But have you come repo it? No thank you Alright, homie I ain't your homie I'm someone you want to impress Really? Man, I thought you was retired Why the fuck do I want to impress some slipper-wain motherfucker? Because I can still teach you a thing or two Maybe help you open the door to all the joys and boat related parenting issues entail So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegar ai Foi dificil ler e Filho do capeta Ler e conversar ao mesmo tempo E dirigir, né? Tamo chegando ali Fuck man, barco Esse cara é muito ruim, cara Não corre muito Correndo ali, velho Corre ai, mano Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Oh, filho do fronho Oh, filho do fronho Segura, velho I can't do this simple here Get the boat Nossa, cara Oh, morro a ser vocês, hein, mano Nossa, totalmente fracassado O Franklin morreu Foi esgrumitado do carro, tio Vamos repetir isso ai, cara Are you fucking crazy, man? Bela missão, bela missão Bela missão, bela missão Vamo nessa, vamo nessa, velho Vamo atrás Vamo sanguinóleo, sanguinóleo Oh, meu barco, mano Vamo atrás, vamo atrás, vamo atrás O pior de tudo é o carro, que me li É uma espécie de uma BMW 325 Alguma coisa assim que não corre muito Então ai não é uma experiência muito legal, né? Vou tentar levar ele pra... Fuck, né? O problema é os carros que vem voando em cima Vamo perto, vamo perto Filho da mãe, seu bucéfalo Ó, aqui o cara faz boa ruaça, tio Vamo Wow, dude Vambora, vambora Pra que lado que ele vai virar? Ah, man Oh, fuck this Wow, dude E agora? Ha, 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 ha Eu não quero câmera cinematográfica na hora dessas não, tio Cara, tá rolando mó treta lá, mano Aê, maluco Jogou o cara a sangue, vamo Vambora, 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 vambora Inferno, vamo lá Vamo pegar esse cara, véi Oh, crap Ô, droga Pera aí, nós vamo pegar esse cara aqui, véi Beleza, acho que agora foi Persegui o iate aqui Vai, mano, pega o bagulho aí, véi Matou o cara que eu tenho que matar Não, 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 esse aqui é o cara Jimmy Wow Fuck, Messi, putz, griles Jampa Jampa, 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 vagabundo Ai, ali, 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 ali Vai, 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 tô acelerando com tudo, mano Aê Seu moleque retardado É um animal mesmo Um animal de monotetas pra fazer isso, moleque Vai, maluco Vixe, mano Nós pegamos o cara aí Casca de ferida, mano Nossa cara Sou cebola do inferno Só falta pegar o Franklin aqui no finalzinho, mano Vamos pegar o Franklin Entra, mano Oxi Mano! Cara, o carro vai pifar logo agora, tio! Vamos lá na oficininha de Los Santos. Bom, se vocês quiserem que eu continue essa parada, vale seu joinha, vale seu favorito. Guru Mitana no GTA, tá muito louco essas missões, tô adorando fazer as missões. Vixe, parada louca, guru dos games.